E aí tocando o time italiano, Donadoni cai lá pela direita, ele é habilidoso, Dunga tem mais força, mais vontade, mais valente, Dunga, vizinho dá o combate, Dunga chega na bola, mas que coisa, Dunga, Brasil corta mais uma, aí não pode dar espaço, Dunga, Roberto Bajo, Dunga, quando ele pensou já era, condições, partiu Maldini, Dunga, valente, leão, gigante, Dunga toma mais uma. E aí 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 E aí